Criadores de porco terão 200 milhões de reais em crédito especial. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Agricultura. A suinocultura emprega um milhão de pessoas no Brasil. No ano passado, foram produzidas 3 milhões e 400 mil toneladas de carne de porco. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador. Mas segundo os criadores, a produção cresceu mais do que a demanda. Por isso, os preços caíram e os criadores não conseguem pagar as dívidas. Em 2010, na mesma época, nós vendíamos a 2,70 e hoje a 1,91 o quilo do suíno vivo. Mato Grosso, como era tido, como é tido por todos nós, um estado de menor custo, teve um aumento de 2010 em seu custo em 45%. Para ajudar a resolver os problemas dos criadores de porcos, o Ministério da Agricultura anunciou nesta quinta-feira medidas de incentivo ao setor. Nós estamos trabalhando na renegociação de dívidas e na criação de linhas individuais e especiais de crédito. Ao todo, os suinocultores terão mais de 200 milhões de reais em crédito especial. Além das medidas que, como disse, foram contempladas no plano agrícola e pecuário. Estamos estudando novas ações que favoreçam os produtores independentes e um prêmio de escoamento de produto que possa garantir um preço mínimo para o suíno vivo. Os produtores, cooperativas, varejistas e agroindústrias vão pagar juros de 5,5% ao ano pelos empréstimos nesta linha de crédito e também pelas dívidas feitas antes deste ano, que vão ganhar mais 12 meses de prazo para pagamento. O ministro da Agricultura disse que outras medidas também podem ser tomadas para minimizar os efeitos da crise no setor, como a compra de carne de porco pelo governo. E o Ministério da Agricultura também anunciou nesta quinta-feira que a Albânia vai voltar a comprar carne de porco do Brasil. E na segunda quinzena de julho, uma missão russa vai visitar frigoríficos embargados aqui no país para avaliar a possibilidade de retomar a importação da carne suína brasileira.